E tem uma personagem nova. Opa, sempre tem. Que vida boa, vai, agitada. Exatamente, Rinaldo. Uma reportagem da Folha afirma que um ex-assessor especial de Milton Ribeiro faltou a quatro convocações da Controladoria Geral da União nas investigações sobre o gabinete paralelo. Segundo os servidores da pasta, Odimar Barreto dos Santos era importante elo de Milton Ribeiro com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. A CGU aponta que a atuação de Odimar no esquema é uma das linhas investigativas, mas não foi aprofundada até a finalização do relatório. Odimar Barreto é um ex-major da Polícia Militar e tem relações muito próximas com Milton Ribeiro, inclusive familiares. Ele é pastor auxiliar na mesma igreja, comandada pelo ex-ministro em Santos. O ex-assessor se apresenta ainda como pré-candidato a deputado nas redes sociais. Em entrevista recente a um podcast, ele falou sobre a candidatura dele e disse que tem proximidade com Bolsonaro, também com outros ministros. Olá gente, eu acho lamentável, é muito triste, porque a gente nota que um pedaço dos evangélicos, um setor dos evangélicos, que não tem nada a ver com a população evangélica, é claro que as pessoas são evangélicas, é a sua crença, por bons motivos, como aos católicos, por bons motivos, como as pessoas, quando elas têm uma religião, desde que elas não tentem discriminar o outro, humilhar o outro, impor a sua vontade ao outro, no geral é uma relação que busca pacificar o espírito, alimentar a esperança, mudar a vida das pessoas para que possam, com essa mudança de comportamento, obter melhores resultados na sua vida prática, tudo isso é legítimo, tudo isso é bom. Agora, essas lideranças evangélicas, essa mistura desses líderes religiosos com o poder e da forma mais vil, porque vai, infelizmente, tudo isso que a gente está vendo pela via do crime. Não é possível, você que convive, você que é evangélico, que convive com evangélicos, é preciso fazer a distinção e deixar claro a essas pessoas que elas não podem se sentir representadas por bandidos, porque nós estamos falando de banditismo. de uma tentativa, tentativa não, de uma prática que mistura religião com política e apela a religião para garantir o poder político. E uma vez garantido o poder político, é mentira que esse poder político resulte em proveito verdadeiro, em ganho verdadeiro para essa massa de pobres. essa massa de pobres evangélicos ou não. Então, assim, sempre acenando com a esperança para gente pobre, para gente miserável, enquanto esses caras se locopletam, enchem o bolso de dinheiro. Ah, então não existe evangélico honesto? Que besteira, que bobagem, é claro que sim. Assim como há católicos que não prestam. Há em todas as religiões. Agora, nesse caso, é visível que governos e políticos buscam quase monopolizar. Assim, os evangélicos são nossos. Quando o proveito desta militância é dessas pessoas, não é do povo evangélico. Que não raro mora mal, vive mal, come mal, ganha mal, mas alimenta essas estruturas milionárias que, insisto, disso que estamos tratando, se estabelecem por intermédio do crime. Porque nós estamos falando de ações criminosas. Nós estamos falando de ações típicas da bandidagem. É preciso que fique claro. Porque quando você cobra 15 mil reais para apresentar o pleito, um pedido de um prefeito para o Ministério da Educação, você pede 15 mil para si mesmo. E depois você cobra um percentual se o dinheiro é liberado para si mesmo. O que isso tem a ver com o povo evangélico? Hum? Nada. É só a exploração da boa fé alheia. E da fé alheia.